Pessoal, finalmente notícia maravilhosa, anunciada, confirmadíssima, agora no início da noite. Eu vou estar trazendo aqui todos os detalhes a partir de agora aqui para todos vocês. Notícia oficial, grana liberada hoje, dia 1º de setembro de 2022. Notícia confirmada agora no início da noite. Eu vim correndo na velocidade da luz para trazer aqui essa grande novidade que acabou de ser anunciada aqui nesse instante. Vou trazer tudo a respeito aqui dessa notícia. Grana liberada, sim, finalmente, hoje, dia 1º de setembro de 2022. Quais são as famílias que terão acesso a essa grana liberada aqui nesse dia de hoje? Eu vou trazer daqui a pouquinho nesse vídeo aqui para vocês. Vou trazer informações mega importantes a respeito da continuidade também do pagamento de R$600 a partir de janeiro de 2023. Tem uma notícia urgente que vocês precisam saber acerca desse assunto que eu vou estar trazendo para vocês aqui nesse vídeo também a partir de agora. E vou trazer também uma terceira informação, tá, gente? Notícia atualizada aqui para vocês sobre a liberação, sobre a publicação do novo calendário da antecipação do pagamento do Auxílio Brasil referente ao pagamento de setembro, gente, tá? Vídeo aqui do início dessa noite para vocês lotado de novas informações. E, graças a Deus, estou trazendo, sim, nesse vídeo uma notícia extraordinária de grana liberada. Isso aqui, gente, é notícia oficial, grana liberada na conta. E eu vou trazer quais são as famílias que vão ter acesso aqui a essa liberação. Vou trazer todos os detalhes, tudo tim-tim por tim-tim, a partir de agora, nesse vídeo aqui para todos vocês. Mas antes, é claro, eu quero convidar todos vocês que estão me assistindo para se inscrever, para fazer parte aqui desse nosso grande grupo de apoio que existe aqui na internet para as famílias do Cade Único, para vocês que recebem o Auxílio Brasil, para quem recebe o BPC Loss, para quem quer vir aí receber o Auxílio Gás. Não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo imediatamente no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o máximo possível que vocês puderem, tá? Principalmente quem está me assistindo através do Facebook. Senta o dedinho, gente, tá? É notícia boa, merece o compartilhamento aí de todos vocês. Senta o dedinho, compartilha o máximo que vocês puderem, principalmente quem está me assistindo aí através do Facebook, tá? É muito importante. Deixa o like, deixa o joinha, não esquece, gente, tá? Deixa o like, senta o dedinho no joinha aí. E claro, não esqueça que eu estou lá no Instagram também, aguardando todos vocês. Fabiana Cardoso, contadora lá no Instagram, esperando vocês seguirem lá nossa página. Eu estou lá levando informação e orientação também para todos vocês. Vamos lá, gente, vou trazer uma notícia extraordinária, confirmadíssima, notícia oficial. Grana liberada a partir de hoje, gente, tá? A partir de hoje, de 1º de setembro de 2022. Mas antes aqui, bem rapidinho, eu tenho uma informação para passar aqui para vocês beneficiários do Auxílio Brasil. Por quê, gente? Então eu estou recebendo um monte de mensagens em todas as minhas redes sociais. Por quê? O deputado federal André Janones, né, ontem, divulgou ali uma live, fez uma live nas suas redes sociais, tocando o terror em cima dos beneficiários do Auxílio Brasil, dizendo para vocês, mostrando um documento, né? Ele gosta de mostrar um documento, dizendo que, ah, o auxílio emergencial vai acabar no mês de dezembro, que a partir de janeiro não existe mais o pagamento de R$600. Pessoal, vocês que estão aí na dúvida, né, se vai continuar ou não o Auxílio R$600, entendam uma coisa de uma vez por todas. Este Auxílio de R$200 que vocês estão recebendo não é novidade nenhuma. Ele realmente termina em dezembro de 2022. Agora, a promessa que nós temos do presidente da República, né, tanto do presidente Bolsonaro quanto aí do ex-presidente Lula, é de que eles vão continuar pagando esses R$600. Aí vocês me perguntam, é, Fabiana, mas o presidente Bolsonaro enviou o orçamento, né, lá para o Congresso Nacional para ser aprovado, mas lá consta o valor do Auxílio Brasil no valor de R$405 para o ano de 2023. Então, isso quer dizer que, provavelmente, em 2023, nós vamos receber os R$600. Pessoal, não se apeguem muito a este orçamento que está sendo enviado para o Congresso Nacional nesse momento. Lembrem-se que no orçamento de 2022 também não estava previsto esses R$600 que vocês estão recebendo aqui neste ano de 2022. Então, é muito importante que vocês saibam diferenciar. Não é porque não está lá no orçamento, né, esses R$200 de Auxílio Complementar para o ano de 2023. Isso não quer dizer que ele não seja pago, porque o governo federal tem mecanismos, tem meios. Por exemplo, uma PEC para que vocês possam continuar recebendo este benefício de R$200 em 2023. Então, não é porque o orçamento foi enviado para o Congresso no valor de R$405 que não quer dizer que você não vai receber os R$600 em 2023. Logicamente, vai depender do presidente Bolsonaro ou de quem pegar a presidência da República, né, da vontade de querer realmente pagar esses R$600. E, em segundo lugar, existem meios, mecanismos, formas para que eles possam, através do Congresso Nacional, é claro que um novo presidente vai precisar da autorização ou que seja através de uma PEC, novamente, vai precisar da autorização do Congresso Nacional para que vocês possam continuar recebendo esses R$600 em 2023. Então, tá? Não se apeguem muito. Vocês sabem que o deputado federal André Janones agora tomou partido, então, ele está aí tocando terror nessa questão do Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial. Ele está se referindo ao Auxílio Emergencial, tá, gente, de R$200. Realmente, vocês estão carecas de saber que esses R$200 é só até o mês de dezembro. Essa questão dessa promessa, né, dos presidenciáveis aí para continuar pagando os R$600 é uma questão que vai ser debatida em outro momento, tem que ser autorizado pelo Congresso Nacional, que seja através de uma nova PEC, né, então, não fiquem preocupados aí com esse terror que está sendo divulgado aí pelo deputado federal André Janones para confundir a cabecinha de vocês, porque vai depender do novo presidente. Se ele quiser pagar o Auxílio de R$600 em 2023, claro, vai precisar da autorização do Congresso Nacional, mas existem outros mecanismos, outras formas de vocês receberem esses R$600 em 2023. Agora, basta saber se o ex-presidente Lula ou o presidente Bolsonaro vai cumprir aí com a promessa, né, vocês estão vendo que eles estão prometendo aí a torta direita de que sim, vai continuar pagando os R$600 em 2023 aí para todos vocês. Espero ter ficado bem esclarecido aqui, porque eu fico chateada com essa questão toda do André Janones estar tocando o terror com relação aí a vocês do Auxílio Brasil, porque são informações desencontradas, são informações incompletas, né? Não explica de uma forma que vocês possam entender, mas é possível sim que seja R$600 no ano de 2023. E eu acabei de explicar para vocês aqui em quais situações que isso poderá acontecer, beleza? Agora aqui, gente, prestem muita atenção, porque eu vou trazer aqui uma notícia maravilhosa, tá? Maravilhosa essa informação. Estou muito feliz em trazer essa notícia aqui. Eu vim aqui na velocidade da luz, correndo, porque isso aqui é um grande canal de apoio. Se tem notícia boa, é lógico, eu vou trazer aqui para todos vocês que são inscritos nesse canal. Olha só, pessoal, notícia divulgada aqui pelo portal de notícias Metrópolis, notícia divulgada hoje, dia 1º de setembro. Olha só, gente, GDF deposita R$250 no cartão Prato Cheio de 87 mil famílias nesta quinta-feira. Ou seja, grana liberada hoje, quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022, no estado... Gente, Brasília, quem está me assistindo aí, mora no Distrito Federal, mora em Brasília, muita atenção, porque essa notícia aqui são para as famílias carentes que moram em Brasília. Atenção, atenção, setembro terá 27 mil beneficiários a mais do que no mês anterior, sendo que 16 mil deles receberão pagamento pela primeira vez. O depósito do crédito mensal de R$250 no cartão Prato Cheio começará nesta terça-feira, a gente começa hoje, grana liberada, R$250 a mais. Ah, Fabiana, R$250 não é muito, mas já ajuda, gente, tá? Olha só, para mais de 87 mil famílias, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, a CDS, neste mês serão 27, mais de 27 mil beneficiários a mais do que no mês anterior. A inclusão do novo grupo foi anunciada no fim de agosto pelo governador Ibanez Rocha. Gente, vou bater palma porque merece, tá? Ibanez Rocha, tá de parabéns, tá sempre aí assistindo as famílias carentes, né? De Brasília, tem sempre benefícios sociais para as famílias carentes e a gente tem que aplaudir, gente, tá? Esse tipo de governador, porque esse tipo de atitude que a gente espera do nosso governador, espero que o governador do seu estado em que você esteja mexendo, esteja também, né, trazendo alguns benefícios também para o seu estado. Por isso que é importante a atenção na hora de escolher o gestor do seu estado. Por isso que é importante, né, vocês terem aí acesso à vida pregressa, do que é que esses deputados, né, que esses deputados federais, estaduais, candidatos a governador fez de bom para a população. Olha só aqui, essa notícia maravilhosa. O cartão prato cheio, que vale por nove meses, não está habilitado para função saque e só pode ser usado para a compra de alimentos. Entre os novos contemplados do programa, quase de 17 mil receberão o benefício pela primeira vez, segundo a CEDESI. Para ter acesso ao crédito, os novos beneficiários precisam pegar um cartão prato cheio nas agências do Banco de Brasília, o BRB. As informações sobre a data e local de retirada devem ser consultadas no site GDF Social, gente. Olha que notícia maravilhosa, tá? Com CPF e data de nascimento do titular. Olha só, a gente tem prioridade para receber o benefício as famílias monoparentais chefiadas por mulheres com crianças de até 6 anos, que incluam pessoas com deficiência ou idosas, além de pessoas em situação de rua, acompanhadas por equipes de assistência social. calendário de retirada, os cartões serão distribuídos de acordo com a letra inicial do nome dos novos beneficiários em ordem alfabética. Assim, o cronograma de entrega nas agências do BRB, gente, o Banco de Brasília. Olha que notícia maravilhosa, grana liberada a partir de hoje. R$ 250,00 para 87 mil famílias de baixa renda no Distrito Federal. Parabéns mais uma vez ao governador Ibanez Rocha. Tá de parabéns porque é esse tipo de iniciativa que a gente espera de um governador, de um gestor do Estado escolhido, eleito pelo povo aí do seu Estado. Agora aqui, gente, tá? Dada essa notícia maravilhosa aqui, tá? Eu tenho certeza que é uma notícia boa, sim, para essas famílias no Estado de Brasília. Agora vamos lá, gente, tá? Antecipação do calendário mês de setembro. Até esse momento em que eu estou gravando esse vídeo, que eu estou sempre atualizando vocês, tá? Até esse momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda não foi publicado no Diário Oficial da União o calendário novo, né? Dessa antecipação. Até esse momento aqui consta, né? O calendário oficial consta como calendário oficial ainda. Aquele calendário já publicado pelo Ministério da Cidadania anteriormente, com o início do pagamento para o dia 19 de setembro. Pode ser que esse calendário saia a qualquer momento. Segundo a Folha de São Paulo, o governo federal está estudando se é benéfico para o presidente da República antecipar ou não esse pagamento do mês de setembro. Então, por enquanto, não saiu essa decisão. Pode ser que ela saia a qualquer momento e que seja publicado aí este novo calendário para todos vocês. Assim que houver essa confirmação, se haverá ou não essa antecipação do pagamento de setembro. Porque agora, ninguém da cúpula do governo confirmou se haverá ou não de fato, concreto, notícia oficial, se ele vai ser antecipado nesse mês de setembro. Então, eu estou acompanhando aqui. Assim que surgir mais novidades, mais informações, volto correndo para trazer para vocês que são inscritos aqui nesse canal. Falando nisso, não perde tempo. Já se inscreve aqui embaixo no canal. Ative o sininho das notificações para continuar acompanhando todas as novidades. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.